Olá meu amigo, nós somos uma empresa de engenharia com mais três anos de mercado, consumimos antenas, soluções, cargas de RF e outros produtos, mas hoje vamos falar dessa antena aqui, é uma antena para radiodifusão, ela suporta 500 watts isoladamente, mas em conjunto até 1000 watts, é um produto de alta qualidade desenvolvido aqui para a nossa engenharia, vamos falar um pouquinho da antena aqui, é uma antena colinear com dois elementos, tá, então vai duas antenas iguaizinhas, essa daqui ó, antena irradiante, o plano terra dela aqui embaixo, uma ligada em cima da outra, tá, e vai um rabicho, que é esse daqui ó, um conector UHF, tá vendo ó, e um conector T, você vai ligar um conector UHF aqui ó, dentro da antena aqui tá, onde ele escorre protegido contra chuva, e vai ligar nesse conector T e outro T aqui, você vai ligar no outro conector da outra antenazinha aqui ó, e aqui você vai ligar seu transmissor de FM, esse conjunto inteiro que vai ter que ser isolado com fita de isolante, né, ou autofusão, tá bom, e com isso você vai poder transmitir aí até 1000 watts aí na faixa de FM, e vai ter um ganho de 6 dBs, tá bom, quando a frequência estiver sintonizada, ou próximo de 5 a 4 dBs de ganho, né, quando for usado assim pra faixa inteira, nós fabricamos a antena aqui pra faixa inteira de FM, ou sintonizada, tá bom ó, e o que acompanha aqui ó, são duas antenas né, iguaizinhas a essa daqui, a base de alumínio ó, pra você fixar a antena, e dois suportes pra você fixar no máximo de 3 quartos, esse máximo não acompanha o produto, tá bom gente, e duas aqui que vai fixar a antena aqui, você vai ter que fixar a haste aqui de plano terra igualzinho, tá aqui ó, com dois parafusos de aço inox, que acompanha o produto, tá bom, e aqui também ó, vai um parafuso de aço inox aqui ó, pra aguentar no tempo mesmo, feito pra durar, e o efeito guarda-chuva, tá vendo quando ele fica lá dentro aqui ó, e você, não precisa isolar lá dentro ó, que a chuva vai passar por cima aqui, e não vai entrar água no cabo, tá bom gente, é um produto de alta qualidade, feito pra durar aí, temos um monte no mercado aí operando aí, e agradeço também por você perder um pouquinho do seu tempo aí pra assistir nossos vídeos, tá bom, muito obrigado aí, e até a próxima aí, não esqueça aqui ó, de inscrever nosso canal aqui, e deixar seu like, deixar o link aqui embaixo, onde comprar aí, prazo de pagamento, pagamento de cartão, de crédito, boleto, tá bom, um abraço aí, até a próxima aí, valeu gente, muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí, tchau, tchau.